Pessoal, só passando para lembrar vocês que ainda dá tempo de votar e se tornar o expert Canaltech e ganhar prêmios. Lembrando que esse ano a edição é completamente online. Então não se esqueça, vai lá e vota e não perca tempo! Fala pessoal do Canaltech, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer o Redmi Note 9T. Não é o Redmi Note 9, não é o 9S, não é o 9 Pro, não é o 9 Pro Max, mas também não é o 9 Pro 4G e nem o 9 5G. Então é um modelo completamente diferente desses outros, é mais uma variante da linha variante da variação da Xiaomi, o que não significa que não seja um excelente aparelho, mas naturalmente tem algumas escorregadas que nós vamos abordar aqui em Taúm. E vamos começar falando da construção. Primeiro vocês podem ver que ele vem com uma capa de proteção e a gente teve uma discussão muito saudável aqui para ver se ele vem com perículo ou não. Eu acho que ele vem. O Adriano disse que ele não vem, portanto que ele tirou aqui. Vem até com um buraco aqui da câmera destacado. E eu queria saber de vocês se essas perículas pré-fabricadas muito finas podem ser consideradas perículas ou não. Coloque aqui embaixo porque eu também fiquei com dúvida agora. Então é uma dúvida, seria muito interessante essa vez. A gente pode ver que a construção dele é inteiramente de plástico, é levemente texturizada aqui, você percebe umas ranhuras aqui. Não é uma construção ruim, mas também está muito longe de ser considerada premium. Tem os controles de volume aqui, aqui é o sensor digital que não está na tela, está no botão power aqui, assim como o Poco X3 e o Poco M3, se eu não me engano, que tem exatamente aqui, aquela coisa que tem mais preferência por destro, mas o canhoto também pode usar o dedinho aqui. Tem um bump de câmera aqui que eu achei muito bonito, mas tem um ponto aqui que me deixou levemente incomodado, que é o fato que tem. E a super câmera, beleza, é meio duvidoso, mas de fato ainda faz algum sentido. Só que aqui está 48 megapixels. Esse pixel, porque 48 é mais que 1, então seriam pixels. Mesmo porque já seriam milhões. Então mesmo se fosse 1, seriam pixels. Eu queria saber de vocês se isso é uma coisa que eu estou ligando demais, que é uma coisa que eu me importo demais, porque esse negócio aqui não é nem uma língua portuguesa, no inglês também seria, enfim. Ou se isso de fato é um problema, porque toda vez que eu olho para essa parte traseira, eu vejo pixel, fica pixel, 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 em vez de pixels. Eu não sei... Aliás, não deveria nem estar inscrito. Se não se inscrevesse, não teria problema nenhum. Ficaria até melhor, mais harmônico aqui. Mania de fabricante ficar colocando com as especificações aqui do lado da câmera. Por quê? Coloca na caixa. Entendo isso. Aqui em cima nós temos o... Esqueci, me deu branco. Aqui em cima nós temos o infravermelho, o microfone aqui e uma caixinha de som que vocês podem ver. Aqui embaixo o USB tipo C, pedrinha à prova. A caixinha de som e aqui o famigerado que está em cada vez mais em extinção, o P2. Lembrando que como é um Xiaomi, nada de fone de ouvido na embalagem. Isso por enquanto, porque depois eles vão tirar ainda mais coisas. Mas isso é um outro assunto. Agora vamos colocá-lo na capinha para não ter risco de danificá-lo, porque quem sabe alguém chega aqui e tira a capinha também, né? Que nem tiraram a película. E partindo para a tela aqui, mas ainda permanecendo no design, nós temos aqui a câmera frontal, que esse tipo de punch roll aqui, na verdade, não me agrada muito, porque se é para fazer um punch roll, que seja pequenininho. Eu convido vocês a pesquisarem no Google, pause esse vídeo e pesquise no Google Lago Berryessa da Califórnia. E vocês vão ver um enorme dreno ali de água para não transbordar aquela represa que lembra muito isso aqui, porque a película que foi retirada por algum motivo, ela dava um efeito ainda mais 3D aqui. Então você olha, é como se você estivesse vendo ela em 3D. Além de ser muito grande em comparação ao resto da tela, ele tem esse efeito aqui que acaba meio que causando assim, você está usando o celular, só que você está vendo alguma coisa aqui, aí tipo meio que puxa a sua atenção, puxa a sua atenção. Ou então você lembra da existência disso toda vez que você abre uma coisa um pouco mais clara, está tudo escuro, beleza, não é uma tela AMOLED, então fica sempre ligada essa câmera aqui, né? Só que sempre acaba puxando a sua atenção, não é uma decisão de design que eu necessariamente aprovo. E também gostaria de saber a opinião de vocês, se é melhor isso aqui, não é aquele tiro de fuzil que tinha naqueles Motorola One de primeira geração, mas também é uma coisa muito longe do ideal de um modelo que poderia ser um pouquinho menor, né? E é tão ressaltado que a Xiaomi escolheu colocar aqui na ponta, né? Que pelo menos não fica aqui ocupando um espaço necessário, certo? A tela tem 6.53 polegadas, resolução Full HD, e é uma tela ok, ela não tem grandes destaques assim, qualidade de cor nem nada, é uma tela IPS, não é AMOLED, e está bem dentro do esperado para o segmento, também não sendo muito diferente da qualidade encontrada nos outros Realme Note 9 de toda a família, porque se eu não me engano são 9 até agora, uma coincidência, né? O Redmi Note 9 tem 9 modelos, isso que é a variação de uma outra linha, que dá linha secundária, bom, enfim. Então assim, marca aquela mudança aí que eu já julgo extremamente necessária no segmento intermediário, porque esse modelo aqui é o modelo intermediário, de parar de usar telas HD+, que não é porque você estica ela e coloca uma fileira de pixels a mais aqui, que ela passa a ser uma tela boa. O Full HD eu acho que é o mínimo para o segmento intermediário, e nesse ponto ele cumpre. A única observação que eu faço é, o brilho máximo dela no automático é um pouco mais baixo do que eu gostaria. Então na hora de você colocar no sol e você colocar diretamente no sol assim, você vai ter alguma dificuldade em ver o que está ali, vai ter que aproximar assim, porque não está tão iluminado assim. E para fechar essa parte, tem que lembrar que o aparelho tem proteção contra respingos, você não pode submergê-lo, mas se você espirrar nele, aquela proteção contra espirro funciona. Então se você tomar uma chuva, se você for um pouco precavido e assim não molhar demais, ele aguenta. Mas ele não é a prova d'água, certo? Então muito cuidado na hora de dar de louco, certo? E para mim, qual que é o diferencial dele em relação aos outros Redmi Note 9? É que ele vem com o chip da MediaTek, calma, não é aqueles modelos tipo o Helio P22, que coloca em todos os aparelhos básicos e acaba meio que zoando o rolê, mesmo que o resto do aparelho seja bom. É um chip da MediaTek bom, que é o Dimensity 800U, que é o modelo octa-core com suporte nativo a 5G. Todos os modelos da linha Dimensity da MediaTek suportam o 5G. Ele tem uma excelente configuração, que são dois núcleos rodando a 2.4 GHz, baseado no Cortex-A76, que é aquele modelo de alto desempenho, e outros seis núcleos de economia de energia, baseado no Cortex-A55, rodando a 2 GHz. Desempenho é uma coisa que não falta aqui, e uma coisa que eu tenho que dizer, é que jogando nele, ele esquenta muito pouco, em comparação com outros modelos, mais ou menos na mesma categoria, porque é um processo um pouco mais novo, é uma linha um pouco mais premium da MediaTek, ainda que seja o modelo básico da linha premium deles. Então mesmo sendo o modelo da MediaTek, eu sei que tem um monte de gente com problema com a MediaTek, porque tem vários chips que eles anunciaram no passado dos anos, que realmente deixavam a desejar mais voltado para o segmento, meio que de entrada quase baixo custo, mas hoje eles mudaram isso especialmente com essa linha aqui, então não é o tipo de coisa que vai faltar. O problema é que o chip para mim é tão bom, que eu acho que os 4 GB de memória RAM, meio que está desbalanceado. Eu acho que é um chip que mereceria 6, porque ele tem desempenho para isso, tem o 5G, etc, sendo um modelo que vai ficar com você durante um bom tempo. Porque um grande problema que eu vejo desses modelos intermediários, é que eles pararam no tempo colocando 4 GB, sendo que o segmento avançado já tem 8, 12, 16 e o modelo intermediário padrão, ele quase sempre traz 4 GB, eu não entendo por que, a grande maioria traz. E esse modelo aqui é um daqueles modelos que realmente mereceria 6 GB. E para fechar, ele tem 64 ou 128 GB de memória interna, nessa versão aqui, 128, então sobra um byte de espaço, e suporte a cartão microSD, que não exclui você colocar dois chips, é aquela gaveta com três posições ali, que eu acho muito legal, porque geralmente quem faz questão de dois chips, geralmente, eu não sei exatamente se existe uma correlação, mas acaba usando também o cartão microSD. Então se você busca essa opção, é bom saber isso, que ele tem os dois chips, um deles com suporte a 5G, mais suporte a cartão microSD. É o modelo que, se tivesse 6 GB, ele ficaria bom por um bom tempo, só que eu acho que esse ponto, o 4 GB realmente é um problema. E claro, Android 10 atualizado, com aquela MIUI 12.0, você já conhece aquele recurso, por exemplo, de janela flutuante, que aparece uma mensagem, você abre uma janela ali, é uma segunda instância, e você responde por ali. Eu acho muito legal, e se você faz questão disso, é bom saber que ele já tem. E se eu não me engano, esse é o modelo que a Xiaomi, meio que já deu a entender, que vai receber o Android 11. Eu não sei se é oficial, mas já deu a entender, que isso vai acontecer. Eu acho que ele valeria muito mais, se ele tivesse uma atualização, da própria MIUI, porque eu acho que a MIUI, está sendo mais importante, entregando mais coisa, do que a própria Android, porque o Android atualiza, mas... Eu não vejo grandes coisas, né? Sobre as câmeras aqui, e a gente vai esquecer por um momento, esse 48 megapixel aqui, são quatro coisinhas aqui, mas na verdade são três câmeras, porque é um flash aqui, e sendo que duas câmeras, são essas aqui bem pequenininhas, na verdade é aquele conjunto, que não serve para nada, que é uma máquina de 2 megapixels, que é muito difícil acertar uma foto, e o sensor de profundidade, que entra naquela situação, que se você usa ele, ou se você coloca o dedo aqui, enquanto tira a foto, você não vê diferença. Na prática, a gente só tem uma câmera, mesmo que tenham quatro instâncias aqui, é uma coisa muito comum, em 2020, 2021, ter esse conjunto, né? Sobre a câmera de 48 megapixels, ela é uma câmera boa, dentro do segmento, tem aquele recurso, que você pega os 48, joga para 12, para pegar o 4 pixels, uma luz só, ele se comporta muito bem de dia, em fotos, vídeos são ok, ele suporta a 4K, mas se eu fosse você, eu gravarei 1080p, porque os resultados são muito melhores, de noite, ele tem o modo noturno, só que também não faz tanta mágica, assim, melhora muito, mas não faz tanta mágica, e os vídeos noturnos, é aquele problema de modelo intermediário, que não tem uma coisa especial, ali para gravar de noite, então são vídeos de médio para baixo, o que o torna muito parecido, com todos os modelos, mais ou menos, na mesma faixa de preço que eles, então ele está, você sabe bem, é esquisito, não sei se foi muito confuso isso, vale dizer que a Xiaomi, ela tem um baita software de pós-processamento, então muito da qualidade das fotos, é o software de pós-processamento, ali pegando e corrigindo tudo, especialmente de noite, no caso do HDR, não é aquele HDR, que não faz diferença, como tem em vários modelos, mas ele meio que, força uma situação, que ele acaba gerando cores, então se você tira uma foto normal, e você tira uma foto com HDR, você vai ver que a HDR, nas cores que aparecem ali, e o que você está olhando, são cores diferentes, ele meio que, força uma situação ali, para tentar capturar mais coisas, fica uma foto ruim, entra naquela velha discussão, de que o que você prefere, uma foto 100% realista, ou uma foto boa, porque não é possível, conseguir os dois, ou você é extremamente fidedigno, ou você tem uma foto, que foi tão tratada, que ela ficou muito legal, então tem essa discussão também, só que não tem uma opção, para você desativar isso, tem um seletor de cena, que ajuda a reconhecer e tal, mas quando o seletor de cena, não adivinha, coloca no modo genérico ali, ele adivinha bastante coisa, não é ruim, mas é importante que seja mencionado, mesmo porque se você já usou o Xiaomi, você sabe que isso acontece, bateria, ele tem 5.000 mAh, eu fico muito feliz, que fabricantes, comecem a usar uma capacidade grande assim, antes eram pouquíssimos modelos, que tinham essa capacidade, hoje meio que virou padrão, exceto em outra marca, em outro sistema operacional, e ele tem carregamento de 18 watts, que tem uma certa dificuldade, para encarar essa bateria, porque ela é muito grande, e esse 18 watts vem com um carregador na embalagem, de 22 watts e meio, e isso acontece por quê? A Xiaomi não vai criar um carregador de 18 watts, só para atender esses modelos de 18 watts, então ela coloca um carregador mais potente, porque ele já tem os 18 watts, então não tem porquê criar um outro carregador, já tem uma linha de produção ali, só pega e bota na caixa, e aproveita quando isso acontece, porque daqui a pouco nem botar na caixa eles vão, é uma bateria que dura mais ou menos um dia e meio, porque o chip, mesmo sendo mais potente do que a média, do segmento intermediário, ele consome muito pouca energia, como eu disse, ele esquenta muito pouco, e é uma capacidade suficiente, para ficar realmente um dia e meio tranquilo, fora da tomada, você vai acabar carregando preventivamente, do que por necessidade, e de resto ele tem o Wi-Fi SE, que é o Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, então ele suporta aqueles fones CWS, mais modernos, tem NFC, enfim, o conjunto completo, lembrando que ele tem o sensor aqui, infravermelho, e que se você já se acostumou a usar, é muito legal o tempo, você não ficar caçando controle ali, que a sua filha colocou atrás do sofá, olha que engraçado, o papai está procurando, e qual que é a conclusão, a gente tem que lembrar, que um dos grandes diferenciais desse modelo, é o fato, tanto que a Xiaomi colocou aqui na embalagem, dele trazer conexão 5G, não é o tipo de coisa, que a gente pode testar no momento, porque não tem no Brasil, então é legal ter um aparelho desse, para estar preparado, para quando isso acontecer, que a gente não sabe quando, ah, mas já está em conversa, no Governor, já está em conversa, há um tempão, então a gente não sabe, quando isso vai se solucionar, mas quando se solucionar, se você tiver um aparelho como esse, você já pode usar, de resto, ele tem um excelente conjunto, e ele não difere muito assim, da linha Redmi Note 9 normal, o T quando a Xiaomi coloca, não muda grande coisa assim, então você vai ter mais ou menos, a mesma relação custo-benefício, que você tem no resto dos modelos, é legal ter o 5G, é legal ter um chip atualizado, um chip que vai aguentar durante muito tempo, ainda que devesse ter 6 GB de memória RAM, porque eu acho que isso foi uma falha, esse modelo aqui, provavelmente no Redmi Note 910, ou qualquer variação dele por aí, mas de resto, não tem muita coisa que dê para reclamar, no mercado internacional, ele custa 270 dólares, e você encontra ele por aí, por mais ou menos 1.600, 1.700, e claro, se você entrar no Canaltech Ofertas, você vai ver que ele vai aparecer lá, por um preço também interessante, porque tem sempre aquela margem da loja, tem dificuldade de trazer, tem o fato de que não é oficial, então se você cadastrar, e se interessar pelo aparelho, eventualmente, se é que ele não já apareceu, quando você assistiu esse vídeo, ele vai aparecer lá, por um preço bom, dentro dos padrões brasileiros, porque também não dá para, porque é Brasil, então basicamente assim, ele está ok em tudo, só me incomoda o fato, dele ter uma câmera aqui, frontal, que ocupa muito espaço, novamente procurei, Lago Bariesa da Califórnia, que vocês vão ver que é muito parecido, me incomoda o fato, dele trazer aqui, ups, 48 megapixels, em vez de pixels, ou mesmo ter escrito isso, porque já evitaria todo esse problema, mas no geral, assim, não tem muito o que reclamar, e ainda fica a discussão, se ele veio com perícula, ou não, porque até eu fiquei confuso, dito isso, conte para nós, o que você achou dele, aqui nos comentários, dito tudo isso, espero que vocês gostem, desse modelo aqui, até a próxima.